Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá falar sobre Banco Inter hoje, BID4, vocês me pediram, mas antes vou falar sobre a Agenda Dividendos, passar para vocês aqui, tintim por tintim, que eu por hora tenho as atualizações, incluindo Petrobras, que vocês estão vendo, que inclusive postei um vídeo longuíssimo sobre Petrobras, quase 20 minutos de vídeo, se não deu 20, chegou muito próximo, vou deixar na descrição, mas agora vamos para a Agenda Dividendos, que tem bastante companhia pagando proventos neste mês de novembro, então na descrição você tem o PDF e tem também o vídeo que eu comento sobre a Petrobras e como eu falei no finalzinho, BID, pessoal, vamos lá, a Agenda Dividendos, passando aqui pelo primeiro, dia 4, então o pessoal tem o Santander, dia 4, data corte do 11, pagamento dia 3 de dezembro, vamos lá, ordinária, Sambi 3, 38 centavos, preferencial 42, unit 80, Sambi 11, transmissão paulista, aqui tem data corte dia 3, então logo pós-feriado, quarta-feira, data corte, transmissão paulista dia 3, pessoal, o valor total vai chegar em cerca de R$1,18, você TRPL4, se quarta-feira você se posicionar e ficar a dormir posicionado, terá direito, tá lá no dia 17 do 11, nesse próprio mês aqui de novembro, a receber R$1,18, tá, TRPL4, quando a gente pula para Gerdau, data corte dia 5, tá, Goal 4, R$1,53, GGBR4, R$1,59, tem vídeo dela aqui no canal, tá, pagamento dia 16 e 17 de novembro, é uma dobradinha aí, JCP e dividendos, caixa de seguridade, data base é dia 6 do 11, pagamento dia 16, tá, o valor é R$0,24, tá, Grandene, um pouquinho fora do radar, para você aí da indústria de calçados, data com dia 5, data pagamento dia 24, tá, e o valor é de R$0,14, essa é GRND, Petrobras, falado para vocês no vídeo mais recente, né, basicamente, nós vamos ter na Petrobras, pessoal, R$3,25, não é brincadeira não, R$3,25, tá, então você, tanto Petri 4 como Petri 3, data corte dia 1 de dezembro, tá, e o pagamento dia 15 de dezembro deste ano aqui, essa foi a agenda dividendos, que eu pulo direto agora dela para o gráfico, pessoal, vou dar um pouquinho mais de vazão aqui para os tempos gráficos e também para análise técnica, então o que eu vejo no Banco Inter, para você de longo prazo, principalmente, né, que está nos new banks, aí nas fintechs, pessoal, bom, tudo que está barato de tecnologia, de varejo, tá, tende a ficar ainda mais barato, então esse é meu cenário base devido aí a escalada dos juros, pressionando os valuations desses ativos que ainda não entregam robustos resultados, entregam potencial, crescimento, tá, seja de receita ou de base de clientes, nós não temos ainda uma segurança muito forte, tá, para o dinheiro, para o fluxo financeiro ir para essas empresas de crescimento em um momento onde o Banco Central está tentando, na verdade, segurar a demanda, coisa que para a nossa inflação não faz muito sentido, já que é de oferta, mas o macro é de subida de Selic, então, pessoal, não se deve ter vida fácil para varejo, vida fácil para tecnologia, por isso, eu vou trazer os preços do BID, tá, ao primeiro suporte, de acordo com o ano pós, ali, 2020, e está aqui, ó, nessa faixa de preço, tá, então, todo o meu estudo, tá, vai estar ali balizando a última grande memória de preços, pessoal, e é bem gastrite, tô falando para vocês aí de R$7, R$6,83, R$6,89, tá, isso quer dizer uma queda de 50% do preço atual, de 12 ali, tá, 12 e pouquinho, então, pô, vocês vão me conectar para chuchu, mas é o que eu olho graficamente, aonde que vai estar ali, o fim de ciclo de queda mais plausível vai estar nessa região aqui, ó, tá, aonde os comprados apareceram, e aqui, pessoal, apareceram com o cenário macro um pouquinho melhor, tá, precisamos lutar bastante aqui nas compras, tá, para trazer a expectativa que nós tínhamos ali de 2019, mesmo de 2020, tá, e principalmente no começo do ano, onde a gente tinha ainda, né, Selic estabilizada, e não a inflação quicando, precisamos de provas concretas nessa região aqui, que o mercado vai querer vir para a renda variável, não estou falando dos fundamentos do BID, pessoal, vocês vão ver fundamentos, é, melhorando, não no BID, não somente no BID, mas de várias outras companhias, pessoal, mas a âncora de expectativa de mercado não está nos balanços patrimoniais, está na expectativa de crescimento, o mercado está viciado em crescimento, então, o vício, o vício, o fluxo financeiro vai para essa perspectiva de melhora econômica nos próximos 6, 12 meses, o que não deve acontecer, tá, se nós tivermos ainda inflação em alta, ainda Selic em ciclo de alta, tá, então, enquanto nós enxergamos os boletins focos, a inflação, tá, e a Selic com projeção de reajuste para cima, mais fluxo sairá da bolsa, naturalmente, dinheiro não tem pátria, né, o dinheiro vai para onde está rendendo mais, de uma maneira mais fácil possível, de menor resistência, tá, então, eu vejo sim, que o BID pode encarar uma subidinha no rush natalino, assim como todos os ativos da bolsa, esse final de ano tende a ser estatisticamente um ano pró-bolsa, né, mas não passaria aqui da minha resistência que está em 17,61, tá, então, eu ficaria atento com 17,61, atualmente com uns 14,29, vamos dar uma estudada no curto prazo para eu mostrar para vocês, tá, um pouquinho de volatilidade, tá, e como é que está se fazendo esses fluxos de alta, então, o BID, pessoal, está sendo shorteado, assim que ele sobe aqui, cerca de 24%, tá, 24%, 30%, entre 4 a 5 reais, vamos colocar assim, entre 4 a 5 reais, o BID não consegue, tá, superar essa máxima, não consegue ir além, então, eu teria muita cautela, tá, com o BID subindo, vai ficar verde no seu home broker, vai te animar, mas subindo entre 4, tá, a 5 reais, certo, então, coloco aqui, essa faixa aí de 17,61, a partir da mínima atual, tá, seria novamente mais vendas, tá, na minha ótica, não tem por que brigar com tendência, tá, lembrando, pessoal, tendência está nesse espectrum aqui, deixa eu ver, então, tendência está aqui, ó, nesse espectrum aqui, tá, tendência, antes dela vem o fluxo, para mim é o fluxo que faz tendência, tá, e antes do fluxo, tá, vem o macro, vem o cenário, vem a âncora de expectativa, expectativa é muito subjetivo, tá, pessoal, fluxo não é, tendência também não, mas a expectativa subjetiva sempre ancorada em algo objetivo, que é o quê? Taxa Selic, câmbio, inflação, para o BID, o que vai pegar mais? Primeiro, quanto que ele está rentabilizando em cima dos clientes, isso ele vai ter que, vai ter que provar ser melhor, já que a gente deve ter uma diminuição de fluxo financeiro vindo para o investimento, fluxo financeiro de abertura de novas contas, porque a economia vai dar uma segurada, então, novas contas passam a ser mais desafiadoras para o BID, as bases anteriores já são super fortes, então, vai ser difícil para ele ir batendo novos crescimentos de clientes, de contas abertas, quanto que ele está rentabilizando nessa conta e, principalmente, acho que se ele começar a rentabilizar o seu lucro financeiro com o CDI em alta, pode dar um alento ali, mas não trazer tendência de crescimento, é isso que eu vejo, não trazer fluxo novo para o BID específico, porque ele está sendo super inovador, eu não vejo assim, aqui no Brasil, o nosso macro deve bater em ações de crescimento, deve bater em ações de tecnologia e o BID está meio que nos dois, o que pode ser um alento é que ele está no setor financeiro, sua receita financeira pode aumentar bastante, de repente, o Banco Inter pode ter aí uma mesa, ter uma tesouraria muito boa, se adaptando a esse período de vacas magras, onde os bancões são eles os mais lucrativos nesse momento, são eles os mais lucrativos nesse momento, que tem toda essa estrutura física de tesouraria para fazer suas receitas bombarem durante um período de contração econômica. Pessoal, essa é a minha opinião, eu sei que R$6,83, R$6,89, R$4,77 soa maluco, soa como, pô Bruno, você está sendo extremamente pessimista, mas pés no chão é tudo, eu sempre lembro para vocês que comecei a investir em 2010, então eu sei bem o que é cinquentinha de queda e continuar naquele marasmo, tá certo? Então tecnologia não vejo como interessante no curto prazo, varejo também não, o que é bacana no curto e médio prazo, 12 a 24 meses, pessoal, é utilidade pública e setor financeiro tradicional, se o BID vai ser mais tradicional nos próximos 12 meses, eu acho que seria uma virtude, tá, mas não sei, tá, não entendo muito do case, você que entende, deixa nos comentários aqui, se você tiver BID também deixa nos comentários. Pessoal, é isso, atualização gráfica aqui do Banco Inter, espero que vocês tenham gostado, mais agenda dividendos, links na descrição, agenda dividendos novembro, tá, bem como talvez você tenha, ou coloca ali alguma carteira recomendada de cripto ou uma carteira recomendada de fundos imobiliários, tá bem legal, do pessoal do Levante, que eu sou fanzaço, tá, um grande abraço, tchau, tchau.